O assunto agora é sobre uma dupla imbatível que todos os anos faz o maior sucesso na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Se você pensa que eu estou falando de música, se enganou. Estou falando de culinária. O Doce de Leite e o Queijo Gigantes, outra vez, colocaram a cidade como recordista mundial. A cidade é pequena, mas é dona de recordes gigantescos. Em Ipanema se faz o maior lanche da tarde do mundo, com direito a queimadinha, doce de leite e um bitelo de um queijo. Por que o mineiro é apaixonado com queijo? Porque é o melhor queijo do mundo. Tudo feito em Minas Gerais é o melhor que tem. Tudo. Queijo, cachaça, doce, bolo, tudo que você pensar. Eu sou paranaense e estou aqui e eu rolo uma raladeira abaixo atrás de um queijo. Eu venho até de outro país para ver essa festa. Eu estou amando, amando. A cidade é uma das maiores produtoras de queijo de Minas Gerais e, por isso, criaram em 2010 o primeiro queijo gigante. Ele pesava 800 quilos. Desde então, Ipanema é imbatível. Bate um recorde atrás do outro. No ano passado, o peso do queijo foi de 2.453 quilos. E em 2023? Será que a cidade vai de novo entrar para o livro dos recordes? Porque olha só o tamanho do queijo. Já dá para ter uma ideia do que vem por aí. Dois dias para fabricar tudo isso. O queijo bate a marca de 2,720 quilos. E mais uma vez, o queijo de Ipanema é o maior do mundo. O Matheus é o produtor. Conta que chegou a fazer um bolão, acreditando que o queijo pesaria um pouco mais de 2.600 quilos. Coloquei no bolão 2.589 e batemos a marca de 2.700. Então, é uma felicidade muito grande para a gente superar o recorde do ano passado. A nossa empresa é uma empresa familiar. Então, vem dos dois irmãos, que seria meu pai e meu tio. Hoje é a sua segunda geração. Então, a gente carrega esse laço junto com a gente. E é um prazer muito grande, enorme, poder bater esse recorde e trazer esse queijo. Que é uma felicidade não só para a gente, mas para toda a população de Ipanema. Nessa cidade, tudo parece gigante. Olha o tamanho do doce de leite. Foram necessários 2.600 litros de leite, 670 quilos de açúcar. Tempo de preparo, dois dias. E o doce ficou bonito, hein? Agora, vamos ver se o pessoal aprovou mesmo o doce. Olha aqui. Olha, tem um copo de calda. Sul de Minas, para comer esse doce. E o queijo também. Está gostoso? Delícia. O que você achou do doce? Copo de linha, viu? Filé, filé. Está fiel demais. Você veio de onde? De patinga. Só para saborear. Delícia, viu? Amei. Você vai comer esse doce com o que? Foi o melhor queijo. Uhul! O doce de leite também entrou para o livro dos recordes, com 1.000 quilos e 70 gramas. E olha só a cara de surpresa do senhor Marlúcio. Foi ele que teve a ideia de produzir o maior doce de leite do mundo. A gente trabalhou realmente para bater uma tonelada. E como a gente não tem uma maneira correta de medir, tem que fazer a medida. Então, para mim foi surpresa. É muito doce, mas é pouco para o pessoal ainda. Porque o pessoal que participa na divisão do doce, ele chega a faltar. O pessoal reclama por mais e mais. E a gente está trabalhando para isso, para atender o máximo de pessoas possíveis que vêm participar da festa. E se o queijo e o doce de leite são de dar água na boca, agora imagina os dois juntos. Chegou a minha vez de provar. Essa sobremesa está boa demais da conta, uai. E as delícias de Minas ainda não acabaram. A queimadinha é tão famosa que foi criado um bule gigante com 1,80 centímetros de altura por 2 metros de largura. E fica aqui esquentando, esquentando. Porque neste bule tem mil litros de leite que servem 6.500 pessoas. Tem doce de leite, queijo e queimadinha, viu? Olha só, essa festa aqui está boa demais. O que é a queimadinha? A queimadinha é açúcar mascal com leite queimado. E esquenta mesmo? Esquenta, esquenta. Não é uma delícia. Essa festa está boa demais. Vamos brindar aqui comigo? O título de maior queijo e do doce de leite do mundo é novamente mineiro. O governador de Minas, Romeu Zema, participou da festa. Falou sobre os investimentos aos pequenos produtores rurais da região e aprovou a delícia mineira. Excelente. Está mais do que aprovado, não só pelo sabor como pelo tamanho. Dou os parabéns aqui ao prefeito pela organização da festa que é marcante, que marca um recorde mundial. Tenho certeza que o queijo mineiro a cada ano que passa fica mais famoso, mais conhecido e com mais qualidade. Fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho da Emater, do Ima e também da Epamig, que tem trabalhado constantemente pela melhoria dos produtos nossos. Não só do queijo, como também do café, da cachaça e do nosso doce. A 13ª edição já virou tradição em Minas, festa que aquece a economia local. Nós tivemos já uma pesquisa feita pelo SEBRAE, onde a festa do queijo agrega mais valor econômico no nosso comércio, na nossa rede hoteleira, nossos bares, restaurantes, do que o esperado ano todo pelo comerciante, que é o período de Natal. Então, a festa é muito importante, a festa cresceu, a nossa rede hoteleira cresceu junto, nossos bares e restaurantes cresceram juntos. A gente tem 100% de ocupação neste evento todo ano e a cada ano a gente vê o nosso comerciante investindo cada vez mais. É muito importante para o município a festa do queijo, que hoje o queijo já faz parte da nossa cultura. Ipanema não é só a terra do maior queijo do mundo, hoje é a cidade do queijo. Qual que é a melhor combinação para o queijo mineiro? O doce, com certeza, e esse doce é muito gostoso. Delícia! Vai comer esse doce com o queijo? Com queijo! É o melhor queijo do Brasil, se você não vê você perdeu, hein? Ó, é Ipanema que tem!